O Dia Mundial do Meio Ambiente foi marcado por uma série de ações em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino em Joinville. A celebração começou oficialmente às 10 horas da manhã, com uma webconferência que contou com a presença do secretário de Educação Roque Matei, do prefeito Udo Deller e do major Adilson Schilikman, da Polícia de Proteção Ambiental. Mais tarde, as crianças do Centro de Educação Infantil Iracichi Midlin, no Jarivatuba, plantaram mudas de diferentes espécies para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Gabiroba, xinxin, jabuticaba e tangerina foram algumas das espécies escolhidas para dar sabor e sombra ao pátio do CEI. Outra atividade que marcou a data foi o passeio exploratório pela Baía da Babitonga, com um grupo de 23 crianças, 10 pais, professores e orientadores do Centro de Educação Infantil Ponte Serrada, no bairro Comasa. A intenção foi fazer as crianças terem contato com o ecossistema para entenderem a importância e a necessidade da preservação. E hoje, a gente vai fazer as crianças terem contato com o ecossistema.